Olá, eu sou a Rosa e hoje nós vamos conhecer um pouquinho aqui da França. Hoje nós estamos em Strasbourg, que está bem cheio, é véspera de feriado de Páscoa. Você vai perceber que os franceses também usam muito bicicleta. Esse aqui é um salão de beleza, chora, tem até aquelas luzes de baladinha lá dentro. Uma coisa que eu percebi aqui é que tem muitas faixas de pedestres. A visão que nós temos aqui é incrível. São barcos para os turistas para fazer um passeio pela cidade. Legal, né? Isso daqui é uma espécie de feirinha da Pulga. Gente, olha que engraçado como essa porta aqui é torta. Esse café aqui é bonitinho. É um lugar super charmoso. É um lugar super charmos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, quando você pensa que não, não, do Brasil. Uma loja de sapatos, olha que legal, que engraçado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aquela mesa está cheia de gente jogando xadrez. Olha que legal, é gigante. Tchau, tchau, tchau. O nosso passeio chegou ao fim. Se inscreve aqui no canal para ficarem por dentro de novos vídeos. Não esquece o joinha. O meu Instagram é o Rosa Felipovic. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.